Pessoal, eu vou mostrar para vocês três plantas para combater cólicas menstruais e também que podem regular a menstruação, tá? São plantas fantásticas. Essa primeira que nós estamos vendo na imagem é um melão de São Caetano. Ele é uma trepadeira, ele é um cipó e você vai utilizar essa ramagem dele para fazer o seu tratamento, tá certo? Tem que ter cuidado, mulheres grávidas não devem utilizar jamais o melão de São Caetano porque ele é abortivo. Mas nesse caso, que você está procurando um tratamento para cólicas menstruais e para regular a menstruação, já diz para nós que não existe esse problema com a gravidez, não é verdade? Então, a primeira planta que nós vamos utilizar para tratar cólicas menstruais e regular a menstruação é o melão de São Caetano, essa planta aqui. Vamos ver agora a próxima planta. Esta aqui é a segunda planta. Essa planta aqui é a mil em ramas, também chamada de neovagina, dipirona. Neovagina, aquileia. O nome científico é aquileia milefolio. Essa planta aqui é uma planta analgésica e uma planta que vai combater as cólicas menstruais. Muito boa para combater cólicas menstruais. Até mesmo pode ser utilizada no tratamento do climatério para a menopausa, porque ela contém alguns fitoestrógenos. Então, é uma planta muito boa para todo o sistema reprodutor feminino. Então, a segunda planta que nós indicamos para você é essa planta aqui. A neovagina, a mil em ramas, a nador, dipirona, a aquileia, a aquileia milefolio. Vamos conhecer agora a terceira planta. Aqui está a terceira planta. A erva de São João, o mentrasto, a catinga de bode, o nome científico, a geratum conizoide. Essa aqui é uma planta fantástica. Ela regula a menstruação e também combate as cólicas. E também é utilizado até mesmo no tratamento da menopausa. O professor Daniel Forjais, as plantas que ele nos ensinou, nos orientou a utilizar, a erva de São João, a mora, a artemísia e mil em ramas. São plantas muito boas para o sistema reprodutor feminino. Ela vai combater cólicas e vai também auxiliar, evitando a menstruação exagerada. E como você vai fazer? Você pode fazer o chá com essas três plantas. Você põe meio litro de água para ferver. Enquanto a água vai ferver, você pica uma colher de cada planta. Se for planta seca, você vai utilizar uma colher de sobremesa. Se for planta fresca, você vai utilizar uma colher de sopa. A água está fervendo, você já separou uma colher de cada planta. Então você vai fazer o seguinte, a água ferveu, você vai despejar uma colher de cada planta nessa água que está fervendo, você vai desligar o fogo e abafa. Abafa com prato, abafa, de alguma forma você abafa para que o vapor não saia. Porque se o vapor sair, ele pode levar consigo alguns óleos essenciais e também alguns ativos da planta. Então nós não queremos perder os ativos. Então você abafa. Depois que esfriar, vai dar mais ou menos três xícaras de chá. Você vai tomar isso durante o dia.